Ó, turma, quem temos aqui? Uma TVzinha Gold Star. Provavelmente do começo da década de 90, né? Gold Star acho que foi vendida na metade dos anos 90, se eu não me engano, se não me falha a memória. Vendido pra LG, né? E qual que é o problema dessa TV aqui? Primeira coisa, eu não nem abri essa TV, porque eu quero fazer o passo a passo aí com vocês, né? Principalmente pra quem tá mais iniciando. Primeira coisa, tentar extrair o máximo do usuário, do cliente, né? Conforme for. Do que aconteceu com a TV antes dela parar, antes dela queimar, né? Conversando com o proprietário, ele me falou que essa TV funcionava muito bem, né? Segundo ele. E aí a tela foi fechando, foi fechando, ela ficou pequenininha, mas ele tava usando ainda mesmo assim, né? Até que uma hora ela fechou, ele comentou. Ficou um risco aqui na tela, bem pequenininho. E então ele... Então a TV desligou e não ligou mais. Esse foi o que a gente relatou, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Ver se a gente consegue... É... Fazer a TV ligar ou não, né? Não tem problema não. Precisa ligar em série, não perder série, nada disso. Porque o que tivesse de acontecer de ruim já aconteceu. Bom... Ele comentou mesmo que a televisão entre em stand-by, mas ela não tá ligando. Vamos tentar fazer ela ligar aqui. Tá... É, aqui tem um botãozinho de power, tá vendo? Não, não tá funcionando. Realmente... Eu não sinto nem os botões clicar, que esquisito. Mas acho que tá clicando assim. Ó, mas ele não sai do stand-by. Alguma dica aí? Alguém tem alguma dica? Bom, a primeira coisa que eu penso de problema nessa TV... A primeira coisa que eu vou fazer, aliás, não é nem que eu penso. Como ela não sai do stand-by, a primeira coisa que a gente vai verificar é o horizontal. Porque é muito simples você verificar, né? Você verificar um curto no horizontal. Mas eu acredito que não seja. Pelo que o proprietário falou, eu acredito que o seio do vertical tenha queimado. Tem algum capacitor ruim nessa área. Ele deve ter ficado muito, muito ruim e acabou queimando o seio do vertical. O vertical é um circuito integrado que não leva muito desaforo pra casa, né? Se você ficar forçando, abusando dele, ele queima mesmo. E às vezes ele pode derrubar a televisão. No sentido... Derrubar a fonte, né? No sentido de não deixar ela ligar. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma verificada no horizontal. Não acredito que seja. Eu vou tirar o seio do vertical dessa TV pra ver se ela vai ligar, tá bom? Essas as minhas primeiras intenções. E óbvio, quando a gente achar o defeito, trocar todos os capacitores do vertical. Não vai sobrar nenhum aqui. Exatamente pelo vertical ser um circuito crítico. Ele não... Como eu falei, ele não leva desaforo. Então é sempre bom fazer uma manutenção preventiva nesse circuito. E trocar os capacitores do vertical. Principalmente essa aqui que já tá dando sintoma. Então vamos lá. Vamos abrir ela e vamos observar como que ela tá aparecendo. Dá uma olhada nas surpresas aparecendo, tá vendo? Eu vou dar um zoom aqui. Mas esse vertical aqui já foi trocado. Olha como que a solda tá. Bolotinha? Solda bolotinha. Ou foi ressoldado, né? Mas, olhando aqui pra cá, eu percebo que essa pasta aqui é nova. Essa pasta aqui é nova, tá vendo? Pode até ser que tenha sido trocado, sei lá, 5 anos atrás. Mas... Que esse aí foi trocado, com certeza. Aí a gente fica na dúvida, né? Será que esse CI aqui... Foi posto num CI de qualidade? Cadê o cara? Aqui, ó. É bom, acho mais fácil a gente tirar ele daí, né? Não dá nem pra ver o que é que tá escrito aí. Mas deve ser aquele... TDAzinho, ó. Eu me arriscaria a dizer até que foi trocado esse cara. Capacitor, gente, não vejo nenhum ruim, tá? Nenhum estufado. Mas eu vou fazer uma geral. Trocar todos os que for do vertical. Deve ter... Algum desses marronzinhos aqui deve ser do vertical, eu acredito. Não, talvez... Não, não, acho que não. Acho que não, acho que não. Esse aqui deve ser o da filtragem. Vou até tirar ele daqui. Mas esse CI aí foi trocado, com certeza, e não foi... E não foi... Não faz tempo, não. Circuito integrado que tava no lugar é esse aqui, ó. O 7833. Tem até, acho que, uma assinatura aqui do artista. Mas esse cara aqui... O da TV original é o 7830. L-A7830. Esse aqui é o equivalente, eu dou uma olhada lá, serve. Eu não tenho desse cara. Eu tenho desse aqui. T-A8403K. Pelo que eu averiguei, são equivalentes. Dá pra usar esse aqui no... Dá pra usar esse cara. Eu não gosto muito de fazer isso. Mas nessa época aqui, que tá ruim de comprar as coisas, eu vou... Eu vou fazer isso aí. Sauda. Tem algumas saudas frias. A gente podia até ter tentado antes, né? Mas enfim. Vamos ver se a televisão vai ligar. Sem o tecido. Eu acho que não tem nenhuma proteção, não. Eu não achei o esquema das TVs. Achei um esquema genérico dela. Que dizem que serve pra ela. Aprendimento serve. Pesada, viu? Tomar cuidado aqui com a chave. Vamos ver. Tá. Eu verifiquei o horizontal. Tá ligando ou não? Tô achando estranho esses botões aqui, cara. Será que essa TV foi pra alguma assistência e... Disseram que não... Não tem conserto, alguma coisa assim? Deixaram aqui mal encaixado, alguma coisa. Eu tava tentando tirar essa placa e tá complicado de tirar essa placa aqui. Mas eu vou ter que tirar. Essa aqui deveria ser assim, ó. Será que fomos... Muita sede aí, ó. O pote? Bom, pelos relatos do... Proprietário, não, né? Se fechou vertical... Só pode ser um problema no vertical. Podia até ser... Até ser solda fria. Bom, aqui é o seguinte. Eu vou ter que... Olhar o que que é que tá acontecendo. Acredito que ela deveria ligar, mesmo sem essa aí do vertical. Talvez tenha algum outro problema. Vou tentar tirar essa placa aqui. Pra gente analisar melhor, com mais calma, mais... Mais facilmente, né? O horizontal já fez o teste, não tá... Não tá em curto. Tirei aqui a placa. Eu tava pensando comigo. Será que... Essa TV aqui não foi pra alguma assistência? O cara trocou vertical, não resolveu o problema. E montou de qualquer jeito. E o botão... Ela não tá ligando porque os botões estão travados? Eu não sei, né? Porque o cara falou que tava usando. Mas tá muito estranho isso aqui. Eu tô achando que... Ó, vamos ligar ela aqui. Vamos ver se ela liga. Pôr ela aqui na tomada, né? Pra sempre, sempre, sempre mexer... Na televisão... Fora da tomada. Aí, ó. Ligou, hein? Mas ela... Não, mas ela ligou. Mas ela não tá legal, não. Nada aqui. O filamento tá apagado. Barulhinho vem do Fly. O barulhinho tá vindo do Fly Back. Perdão, bati na tela. O barulho vem do Fly. Caramba, será que a gente vai ter que devolver o... O CI aí pra... Pra TV? Vamos com muita sede ao pote, hein? Ó, pelas medidas... Pelo que eu fiz no... No horizontal... Olha lá, desligou. Desligou. Ligou. Pela medida que eu fiz no horizontal, o transistor tá bom. Mas não tá aparecendo nada aqui. Agora parou até de fazer o barulhinho, né? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou colocar o vertical aí, tá? Deixar ela com vertical. E aí a gente vai medir o B+. Se o B+, Se o B+, estiver baixo... Aí a gente tem que tirar o transistor da jogada e o flyback da jogada pra ver. Se ele vai subir, se o B+, vai subir. Tirou um por vez, né? Eu acho que já... O transistor não é. Ele tá medindo. Muito difícil de ser. Eu acho que eu vou começar já logo com o flyback. Tirou o flyback da jogada e ver se o B+, sobe. Isso se o B+, estiver alterado, né? Cara, essa TV aqui não tem nada no secundário. Ó, desliguei. Tá desligado aqui, ó. Vou ligar. Eu vou pegar aqui no B+, ó. Zero. Vou pegar uma outra tensão aqui, só pra gente ter diferença, ó. Zero também. Aqui, ó, embaixo. Não tem nada no secundário. Talvez, então... Então ela tem um... Isso indica um problema no primário da fonte. Né? Pra você ter um problema desse, é um problema no primário da fonte. Pra ser no secundário, Teria que ter um... Nem sei como que... Teria que ter um curto aí, bem violento, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou... Remover... Isso aqui. A placa. E vou procurar curto circuito no primário. Ver se eu acho algum curto no primário. Tá? E alguém andou também passeando por aqui, ó. Tá tudo ressoldado. Então, só das bolotinhas também, ó. Mas isso aí eu acho que é algum problema no primário. Que coisa, hein? Problema no vertical, problema no primário. Fazer o que, né? É isso. Eu vou até gravar, porque eu nunca gravo e sempre é essas coisas. Entendeu? Então, dessa vez eu vou gravar e vou por F6V. Ó, tá vendo esse R805 aqui, ó? Dá uma olhada na... Perninha dele. Tá só um pouco solta, né? Não sei se isso é suficiente aí pra dar contato. Ou não. O outro lado tá bom. Aí... Vamos ver se faz sentido isso que a gente tá falando. Porque o relé dele é arma, né? Então, em tese... Alguma coisa tá funcionando. Vamos dar uma olhada que resistor é esse aí. Ó, aqui, ó. Resistor 805. Ah, ele vai aqui pra ponte. Realmente. Só que antes, ó. O que ele tem aqui? O relé. Aí, aqui ele vem da... Manpower, né? Seria o botão de... Geral. Liga e desliga geral. Aqui é o... Vem da tomada, vem aqui. Vem um filtrinho. Passa por todos esses circuitinhos aqui, ó. E aí, tem essa ponte. Esse resistor aqui até faz sentido, né? Que seja ele o problema ou não. Acho que não, né? Porque... Como que vai acionar o relé se que a gente tiver aberto? Ah, não. Porque o relé, ele vai acionar aqui, né? Agora, como que esse relé é acionado? Ele tem... É pelo processador que vem dos 5 volts. E esses 5 volts vêm da onde? Bom, mas de fato, esses 5 volts aqui... Ele já tem que estar acionado antes do relé, né? Faz sentido, né? Porque se o processador liga e desliga esse relé... Ele já tem que estar 5 volts funcionando com ou sem esse resistor aqui. E aí, ele liga aqui a TV toda. Então, vou fazer isso aí. Vou soldar esse maluco aí, ó. E vamos ver se vai voltar a funcionar. Outro dia, eu tava chamando os componentes de cara... E um cara aí no comentário reclamou disso. Mas vamos lá, então. Vamos soldar esse resistor aqui. Tá aí, turma. Soldado. Vamos fazer um teste aí se a TV vai ligar? Deixa eu colocar a luz pra cá. É esse aqui que liga, né? Opa! Eu fiz barulho de oscilação aí. Mas o filamento não ligou não, hein? Acho que é outra coisa. É o flyback que tá batendo. Batendo não, tá... Ruidoso, né? Nada na tela, obviamente. Não tem filamento. Voltamos aqui pro nosso primeiro problema, né? Eu vou... Opa, não tá aqui, botão tá aqui. Então, voltamos ao nosso primeiro problema. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar aqui o nosso osciloscópio. Vamos fazer agora? Sem cortes, sem nada. Vamos ligar aqui o nosso terra. Ou eu corto, sei lá. Acho que eu vou cortar essa parte aqui. Também ninguém merece, né? Liguei no terra. Vamos ligar a TV. Tem que dar 115, tá? O B+. O B+. O B+. O B+. Esse aqui. Olha lá, ele tá baixo. Tô achando que se faz, já era mesmo. Ele tá dando até uns estalo, quero ser sincero. Tô ouvindo até uns estalinho nele. O que que eu vou fazer aqui? Vou soltar... Parar de perguntar e... Eu mesmo perguntar e responder. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou soltar esse... 1, pin 1 aqui. Que é o que vem direto aqui do transistor, né? O B+. E vamos ver se a fonte volta. Se a fonte voltar... Que eu acho que vai acontecer, porque eu já medi o transistor. Mas... De repente pode estar alguma fuga, alguma coisa. Se o B+, voltar... Flyback. Pnum 1 de soldado. Vamos ligar. E o sintoma é o mesmo, hein? Vamos medir o B+. Aqui. Mesma coisa. Mas... Mas o Flyback, ele tá... Tá com ruído. Ou não é o Fly? Acho que não é o Fly, não. Acho que é o Chopper. É que não dá pra ouvir muito bem de onde vem esse ruído. Mas acho que... Agora que a gente desligou o Fly, acho que tá mais nítido que é do... Do Chopper, hein? Fiz uma alteração na placa. Vamos ver se funcionou. Já tava com a fonte ruidosa, né? Ligou aqui o LED. Vamos ligar a TV. Não está ruidoso. Vamos medir aqui o B+. 126, certinho. Acho que é 115, mas não tenho certeza se o esquema lá tá 100% preciso, tá? 125 não é uma tensão ruim, não. Agora eu vou falar pra vocês o que é que eu fiz aqui, né? Bom, primeiro, tá desconectado aqui o Flyback e o Horizontal. Que a gente tava testando curto no secundário, né? Porque quando o B+, tá baixo, pode ser um curto no secundário. Tem outras fontes aqui também. Eu procurei curto nelas, não tinha nada. Então a gente chegou à conclusão que muito provavelmente o problema é no primário da fonte. Então o que eu fiz? Como esses problemas de primário é bem chato de resolver, eu fiz uma pesquisa pra ver se alguém já não passou por isso antes, né? A gente não precisa passar... Deixa eu colocar a plato aqui. Pelo menos o infortúnio que uma outra pessoa já passou, né? Pode ser que não dê certo? Pode ser. Pode ser que o seu defeito seja diferente. Olha quantas peças aqui podem dar defeito. Mas de repente a TV tem algum problema crônico. E o que eu fiz aqui nessa TV foi trocar esse cara aqui, ó. Eu vi na internet o que o pessoal tava falando. Não era exatamente esse modelo, mas é um modelo parecido, de 20 polegadas. Esse cara tava trocando esse cara aqui, ó. De 22 por 50, né? Olha como é que ele tá... Parece que ele aqueceu, né? Mas olha, ele não tá nada legal, não. A aparência dele não tá nada boa, não. É o C828. Aí eu fiz a troca dele e a tensão estabilizou, né? Porque aí aqui, se a gente não tivesse informação nenhuma, a primeira coisa que eu ia ter que fazer é ver diodinho, diodinho zener. Aí a gente pode desconfiar do CI ou de algum capacitor. Aí a gente vai ter que sair desconfiando, né? Questão de probabilidade, quem quer mais fácil tá queimado ou não. E sair testando um por um, né? Que não tem jeito, não tem o que fazer, medir, testar, nada, né? Às vezes pode medir alguma coisa na entrada do CI, por exemplo, alguma coisa assim. Mas é sempre... É sempre um trabalho bem chato e difícil. Então se você puder evitar, se alguém já puder aproveitar a experiência de alguém que já passou por isso, né? Tem pessoas que são generosas, que falam, descobrem o problema e falam, né? O que que aconteceu, o que que ela achou. E uma dessas pessoas aí, até mais de uma, nos ajudou. Mas agora a gente vai montar tudo aqui, né? Eu vou montar sem o vertical primeiro. E eu acho que o problema, na verdade, era só esse cara. Não tem nada a ver com o vertical lá. Não sei o que que o proprietário tava falando do vertical. Acho, acredito, tá? Não vejo nenhuma relação entre os dois problemas. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Colocar de volta e... Sem o vertical. Depois eu coloco o vertical. Acho que eu vou colocar até o vertical que tava aqui, tá? Porque ele é... É mais parecido com o original. Eu não queria fazer isso. Eu tava até pensando em... Comprar já logo um CI desse aqui e pôr aqui. Mas eu acho que eu já falei, né? Tô nessa época aí de... Comércio fechado. E eu não sei quando a gente... Ninguém sabe quando que volta. Então acho que eu vou testar com esse cara aqui mesmo. Eu não queria fazer isso porque se ele tiver com defeito mesmo... Essas trilhas aqui, elas já... Eu já vi que tem uma delas ali que... Não tá assim 100%. Já tá querendo levantar, entendeu? Então se a gente colocar ela e querer tirar de novo... A gente corre um risco de dar uma zica lá. Mas eu tô achando que defeito não tem nada a ver com o vertical. O defeito é aqui mesmo. Estranho, né? As conversas não tão batendo. Mas eu acho que não tem nada a ver. Pode ser que essa TV com certeza já deu algum defeito no vertical anteriormente. Mas pode ser que consertou. E logo em seguida, perto, deu defeito aqui também. E a pessoa relaciona uma coisa com a outra. Talvez seja isso. Mas chega de papo. Vamos fazer... Colocado. Horizontal. Flyback. Resistores. Vamos lá, né? Tá sem o vertical. Nada de traumático. Ligou o filamento. Beleza. Beleza, beleza. Vou colocar o vertical, vou colocar o velho mesmo. Vamos lá, né? Seis em um soldado. Aê, aê, aê. Legal, hein? Agora é só a gente... Testar com o sinal. Mas tem uma trilha desse vertical aí que tá bem zoada, né? Essas trilhas dessas TVs aqui, elas não são muito legais, não. Elas são bem fininhas, né? Com o tempo elas vão saindo. Bom, agora é só a gente testar com a imagem, né? Eu vou dar uma limpada nela. E se ela já estiver boa aí, com a imagem boa, já fecho e já venho mostrando aí ela com a imagem. Bom, turma, vamos finalizar então aqui a TV. Só mostrando um pouquinho atrás dela, como é que ela é, ó. Uma Gold Star, com a Loura 14. Modelo CP 14A82, né? Tem aqui o numerozinho de série. E tem esse selinho também, ó. Bem interessante, né? Câmara de Industriales de Artefactos para El... O que que é aqui? Ih, caramba, não consigo ler o que que tá aqui, não. Rogar. Respaldo total, né? Deve ser alguma coisa... Essa TV aqui deve ter vindo do Paraguai, ó. Ó o conector da antena dela, ó. Aquele BNC, né? E aqui temos o áudio e vídeo. Bom, vamos testar ela. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou testar... O áudio a gente vai testar só na... Na televisão fora do ar, tá? Vamos rodar ela aqui. Vamos ligar a TV, então. Os botões ainda ficaram um pouquinho duros. Eu tentei... Melhorar, mas não deu não. Aí, ó. O áudio, né? TV e vídeo é esse aqui. Ó, tubo muito bom, tá? O amarelo muito bonito. O branco também. Esse problema de convergência aqui, eu tentei retirar ele, mas não vai não, cara. É... Não sai. Quando você tira aqui, aparece em outro canto. Eu consegui amenizar um pouco no vermelho que tinha aqui embaixo. Mas esse azul aqui, ó. Não dá. Mas quando você tá assistindo, você não percebe tanto. Vamos por aqui... Nosso videozinho. Deixa eu afastar um pouco. Ó lá. Tá muito bom. O tubo tá muito bom. Muito focalizado. Muito bem focalizado. Ó, não tem. Você não percebe muito problema de convergência. Mas a TV, quando chegou aqui, ela já tava assim, já. Isso deve ser alguma coisa da construção mesmo do tubo. Ele não deve tá aceitando muito bem essa... Convergência aí, não. É... Aqui tá o... Cidadão, né? Defeito. Um capacitorzinho desse, né? Quem diria. Uma pecinha dessa aqui, ó. Ela deve esquentar bastante, porque ela fica ali perto do dissipador, né? Aí não haja eletrolítico mesmo que aguente. Mas tá aí, né? Eu achei um... Um defeito interessante nessa TV. A gente começou achando que era um problema no secundário. Mas na verdade, não, né? Era no primário da fonte. Mas a gente tem que ir eliminando os problemas, né? Horizontal dá muito desse problema de derrubar o B+. É mais frequente até mesmo do que um problema no primário. Isso tá aí, né, turma? Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. Se vocês já tinham visto uma televisão da Gold Star. Não é muito comum, né? Gold Star sem TV. Não sei. Pelo menos eu não vejo muito. Tem outros vídeos de outras televisões e outros problemas no canal. Vão assistindo. Eu vou respondendo pra vocês conforme for possível. Tá bom, turma? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu.